Eu tenho um recado aqui pra você, o pessoal tá perguntando sobre Alexandre Pato no Cruzeiro. Ah, foi bom você ter falado disso, daqui a pouco eu quero falar que eu apurei essa informação, daqui a pouco eu vou falar do Pato num atlético. Ele pensa em deixar o futebol dos Estados Unidos, a partir de dezembro desse ano. Não cabe no ataque do Cruzeiro, não? Eu acho que não. Mas tem aquele perfil lá que uma pessoa falou pro HG, né? Jogador da Major League Soccer, de... Ah, mas é mais velho. Negócio de oportunidade. Verdade. Não, mas chegaria de graça, né? De graça, é, não investe nada. Ah, eu apostaria no Pato. Como é assim que você acha? Eu não. Eu não apostaria não. Eu tô machucado agora, ele tem um perante de balizão. Eu não apostaria não. De qual Pato? O Pato de 2009, com 17 anos, golaço pra caralho. Pô, gente, eu tô jogando porra nenhuma faz tempo, para com isso. Não, eu apostaria no Pato. Tá jogando porra nenhuma faz tempo. Nada, não quer, preguiçoso. Eu apostaria no Pato no Brasil. Ah, apostaria no Pato. Ainda tem o fato dele ter... Lá na Toca tem já. De que todo mundo de família. Vai lá na Toca, aquela lagoa lá na Toca, entre o hotel e a parte de baixo da academia, tem uma lagoa lá, linda, tem os patão lá. Pato com laranja. Pato com laranja. É, não precisa mais ter isso não. Pato com laranja. Estão de sacanagem, porra. Respeita Cruzeiro, ele. Respeita a torcida do Cruzeiro. Não, isso não é desrespeito. Eu apostaria no Pato, independentemente do time que ele pudesse jogar no Brasil. Mas foi de graça. Apostaria, então. É uma boa retornada. Mas aquilo que o cara fala, do São Paulo. Eu gostaria de ver o Pato no São Paulo. Jogador da Mediolig Soccer, que vai trazer... Não, mas jogador que vai dar resultado. Eu gosto do Pato. Eu tenho em casa um Pato. Penudão. Penudão, bonitão. Lá vem o Pato. Patates e patatóis. Pato no tucupim. Pato no tucupim.